Portabilidade de número e de crédito. Com a implantação do sistema eletrônico entre bancos, cerca de 60 mil pessoas fizeram em dezembro do ano passado a portabilidade de crédito, que é a transferência de dívida de uma instituição financeira para outra. E mais de 4 milhões de trocas de operadoras, sem alteração do número de telefone, foram realizadas em 2014. E se você deseja fazer a portabilidade de crédito ou de número, confira quais são as regras nesta reportagem. O funcionário público Celso decidiu mudar de operadora de telefonia móvel porque outra empresa oferecia condições mais vantajosas. Eu tinha uma promoção que tudo que eu recebia de ligação eram convertidos para que eu pudesse ligar, para que eu pudesse efetuar ligações. Então, tão logo a promoção acabou, a promoção findou, eu procurei uma outra operadora que viesse me oferecer mais vantagens. Então, eu optei pela portabilidade para uma outra operadora que veio me facilitar a vida em ligações, em torpedos, SMS, etc. Depois de tomar a decisão, a migração aconteceu de forma rápida. Ele assinou com uma operadora nova, manteve o número antigo e, por enquanto, está satisfeito. Comigo foi super tranquilo, me dirigi até a nova operadora que eu escolhi, no caso. E assim, foi questão de dois dias, me pediram esse prazo de dois dias, depois disso não tive problema algum. Desde que a portabilidade numérica foi implantada no Brasil por determinação da Anatel, entre 2008 e 2009, já foram realizadas mais de 26 milhões de migrações no país. A maior parte, cerca de 16 milhões, foi feita por assinantes da telefonia móvel. Só no ano passado, foram mais de 4 milhões de migrações efetivadas, a maior parte também de telefonia móvel. Segundo a Anatel, isso acontece porque há um número muito maior de linhas de telefone móvel. São cerca de 280 milhões, contra apenas cerca de 40 milhões de linhas de telefone fixo. O assinante que deseja fazer a portabilidade deve procurar a operadora para onde ele quer migrar, informar os dados pessoais e da assinatura e fazer o pedido. Pode ser cobrada uma taxa de até 4 reais. O tempo para a efetivação da portabilidade numérica é de três dias úteis, mas o usuário tem até dois dias depois da solicitação para desistir da migração. A transferência só pode ser feita dentro do mesmo serviço, de móvel para móvel ou fixo para fixo, e na área de abrangência do mesmo DDD. Na medida em que ele pode migrar de uma operadora para outra, sem perder esse número de contato que ele já tinha, ele ganha poder de escolha, porque não há dificuldade nessa migração. Ele não vai ter que avisar todos os seus contatos, os seus amigos e familiares sobre o novo número. Portabilidade do crédito É a transferência de uma operação de crédito de um banco para outro banco, ou de uma instituição financeira para outra instituição financeira, por iniciativa do devedor. O devedor tem que ter as informações sobre o contrato. De posse dessas informações, ele procura, então, uma outra instituição financeira, ou faz uma pesquisa em mais de uma instituição financeira, na busca de condições mais vantajosas de taxa de juros. Há cerca de um ano, o aposentado Dalcy Fernandes contratou um empréstimo de R$ 250 mil, mas resolveu trocar de banco quando soube que, além de economizar dinheiro, teria outras vantagens. Qual foi a grande vantagem dessa sua portabilidade de um banco particular para um outro banco? Juros menores. Juros bem mais em conta. Foi ótimo para mim. A transferência de dívidas já existe desde 2006, mas faltava padronização. Para dar mais agilidade ao processo, em maio do ano passado, o governo uniformizou e estabeleceu prazos para os procedimentos e tornou obrigatória a utilização de um sistema eletrônico para a troca de informações entre bancos envolvidos. Em dezembro de 2006, apenas 20 clientes optaram pela transferência de dívidas. Em dezembro de 2014, depois das mudanças, cerca de 60 mil pessoas já fizeram a transferência. O efeito da norma não é aumentar a portabilidade ou diminuir a portabilidade, é permitir que o cliente consiga as melhores condições financeiras para o seu contrato, seja por meio da portabilidade ou seja no próprio banco, que não quer que o cliente saia do banco. Então a portabilidade permite isso. Música Música